Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo bem diferente, bem bacana, um vídeo que vocês já me pediram tanto, mas tanto e eu nunca tinha conseguido fazer É, porque eu trabalho até o sábado e quando eu chego o sábado já é de noite e aí não dá pra mim gravar e quando chega o domingo provavelmente eu saio pra algum lugar E por conta disso eu não consegui gravar antes pra vocês, mas eu tô muito animada pra vir aqui mostrar pra vocês a minha casa, né Eu já fiz um tour aqui pela casa logo que ela ficou pronta, que eu vim morar aqui, eu mostrei pra vocês, né Mas eu não mostrei atualizada como ela está hoje e vocês me pediram tanto, mas tanto, eu recebi tanto direct pedindo pra eu poder me mostrar a casa como é que tá, se eu já terminei Então assim, deixa eu falar um pouquinho e antes de mais nada já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva nesse canal Deixa o like agora, gente, porque eu só vim fazer esse vídeo pra agradar vocês, então mereça o like, já vai deixando e comenta aqui embaixo o que vocês acharam da minha mansão Porque isso aqui é uma mansão comparada, isso aqui é uma mansão, gente, coisa que eu nunca, eu acho que eu sempre sonhei, mas nunca imaginei que fosse virar realidade Que um dia na minha vida eu ia conseguir fazer tudo isso aqui, mérito meu, do meu trabalho, do meu esforço Eu, mulher, solteira, mãe e ainda assim conseguir fazer tudo isso aqui Eu fico muito maravilhada, eu praticamente não consigo aproveitar muito a minha casa, né Porque eu trabalho o dia inteiro e aí quando eu chegar a noite eu vou só dormir Então eu pago pras pessoas faxinar, inclusive tô aqui suada porque eu acabei de terminar a faxina pra mostrar pra vocês tudo direitinho Então, gente, dá o like porque eu mereço E é isso, gente, aí tem muita coisa que tá faltando aqui em casa Por que, Mari? Por que, gente? Eu investi muito, mas muito nessa casa, Mari No final eu vou falar mais um pouquinho quanto eu gastei e tudo Mas, gente, isso foi o que eu consegui deixar pronto Tem muita coisa que eu quero ainda, tem muita coisa ainda que vai rolar e que vai acontecer porque eu creio E essa casa é um presente de Deus que ele me deu Porque eu fiz ela em seis meses, eu comprei, era uma casa antiga que tem no meu canal também Se vocês quiserem ir dar uma olhada Era uma casa antiga, muito, né, muito feinha e tal E aí eu fiz tudo isso aqui com a graça de Deus, com a permissão e a bênção de Deus, né Consegui fazer com o meu trabalho, com o meu esforço Então é por isso que eu tô sempre falando pra vocês Não desistam dos seus sonhos Há um tempo atrás, eu, Mariana, grávida Logo quando eu tive Ana, passei fome Sim, gente, não tenho vergonha de dizer Passei muita dificuldade Eu comia porque, assim, a gente comprava as coisas pra se alimentar Mas foi só uma fase, porque tudo na nossa vida é apenas uma fase Foi só uma fase, mas eu acho que foi muito necessário também pro meu crescimento Como pessoa Então, assim, daquela menina que, grávida, achou que seria aquela coisa mais linda, né Que a gente sempre imagina, que quando a gente fosse ter um filho e tal Seria aquilo bem bacana e tal Mas não foi, passei muita dificuldade E a gente comia porque meu pai mandava, porque as pessoas da igreja nos ajudavam E, gente, só que eu escolhi não desistir Não desistir dos meus sonhos E, apesar de estar naquela situação, eu decidi continuar a lutar e acreditar E dar meu máximo sempre E Deus foi abençoando, porque sem ele nada teria acontecido Então, coloque Deus à frente de todos os teus planos Dos teus projetos, dos teus sonhos Que tudo vai acontecer Apenas creia, tenha fé em Deus E coloque tudo nas mãos dele Então, assim, tudo isso foi Deus que me deu Tudo isso foi meu trabalho, meu esforço Por eu não ter desistido Se naquela fase eu tivesse desistido de mim Desistido da vida Nada disso teria acontecido Nada disso eu teria Não teria o meu canal como ele tá Com tantas e tantas pessoas chegando E crescendo a cada dia mais Não teria minhas duas lojas E, gente, é muita coisa, sabe? Tá acontecendo tudo muito rápido Eu tô cansada porque eu acabei de terminar aqui a faxina Pra vir mostrar pra vocês Mas vamos deixar de conversa E bora pro vídeo Gente, eu tô tão animada de mostrar Gente, é sério Eu falei que não ia falar mais, né? Mas aí lá vem eu Volto aqui pra falar Gente, olha só esse corredor Diz se não é de mansão Ai, gente, que alegria mostrar isso aqui pra vocês Eu espero que esse vídeo Sirva ainda mais pra inspirar vocês Mulheres Que sonham Que tem projetos Que sabem onde querem chegar Eu espero que esse vídeo Ajude a inspirar ainda mais vocês Bora lá? Então, gente, ó Começando aqui pela frente A casa da minha mãe fica ali, ó E aqui é a minha Tem esse portão Que ainda falta pintar direito E também a frente tá toda pra terminar Que eu parei, né? Tudo em questão da reforma Tive que parar Só que aqui eu já tô vendo Um modelo todo de porcelanato Aqui na frente Vou mandar pintar o portão direitinho E vamos ver como é aqui dentro Então, sejam bem-vindos Agora atualizado, né? Porque a maioria das pessoas Viram o outro tour Que eu tinha feito Ó, aqui na frente E ainda não tem cerâmica Aqui no chão Então tá do mesmo jeito Mas, olha só Tem um espaço bem bacana aqui Ó Do outro lado é a casa da minha mãe E aqui é a minha casa Essa é a visão quando chega, né? Tem esse outro portão E aqui também tá faltando terminar A gente não tô pensando em umas coisas Mas como vocês sabem Eu tive que parar de investir na casa Pra investir na loja Então tem muita coisa ainda pra ser feita Tipo aqui Tem tudo pra terminar Colocar cerâmica Terminar aqui, ó Tudo, né? Falta tudo Aí aqui na frente Tem esse outro portão, né? Que vocês sempre perguntam Mário, por que tanto portão? Gente, porque tipo assim Aqui faz muito calor E aí se eu quiser dormir Com essa porta aqui aberta E aí eu posso fechar só o portão E dormir de boa, né? Olha só Aí aqui a última Então, no outro vídeo, né? O outro tour que eu fiz pra vocês Ainda não tinha essa cerâmica aqui da frente Tava sem a cerâmica E aqui eu coloquei cerâmica mesmo, gente Não coloquei porcelanato Mas eu me entobolando aí uma Porque toda hora eu tô com uma coisa nova na cabeça E eu vou mudar aqui Vou mudar Vou colocar a porta de correio Gente, é um projeto Não sei pra quando Mas eu vou fazer, entendeu? Porque, ó A minha área não foi totalmente terminada Vou mostrar aqui pra vocês direitinho Aqui tem essa área, ó Coloquei o teto, né? De PVC Porque eu não tinha como colocar gesso aqui na frente Então teve que ser PVC Ó, a área também não foi terminada Foi dado só uma de mão Tanto que ainda tem alguns detalhes Em questão da janela Aqui tem essas duas cadeiras na frente E assim, ó Aqui na área Vou entrar pra vocês verem lá dentro Continuando Olha só Assim que as pessoas chegam aqui na porta da minha casa Essa é a visão que elas têm Ai, gente, eu acho tão lindo Eu acho tão perfeito Tá faltando várias coisas Como eu falei pra vocês Inclusive, ó Aqui Esse rack não era pra estar aqui Mas por enquanto ele tá sendo usado aqui Mas aqui vai ser uma bancada Que eu vou fazer uma bancada Que vai ser pro lado da cozinha, né? Vou colocar duas Eu não sei se é banqueta que chama Não sei como é que chama, não Aquelas cadeiras altas do outro lado Vou fazer o balcão Mas tudo como eu falei Parou, né? E aqui duas luminárias descendo e tal Bem bacana Só que como estamos hoje Do lado de cá, ó Fica o meu sofá Que é muito grande, gente Pra minha sala Mas ele fica muito bonitinho aqui Aí aqui de frente Meu rack Que é perfeito, gente Ele é muito lindo Eu amo todos os móveis aqui de casa Eu acho que eles Não são compatíveis com o tamanho da sala Mas São lindos Eu acho muito bonito E, gente, ó Vocês estão percebendo que essa parede é toda em 3D? E aí ela é em 3D Com uma corzinha meio que de cinza Olha só que destaque mais lindo Essa parede é A parede destaque, né? Só que como o rack tá Aí não tá destacando Aí eu sei que vocês vão falar Mari, coloca em outro lugar Mas, gente Por enquanto tem que ficar aqui Tem muitos planos Mas por enquanto vai ser assim mesmo Aí vamos lá Ó Aqui na sala No teto Tem duas luminárias Dessas maiores Ó São duas Aí tem essa parede Que não tem nada Eu já era pra ter colocado decoração Mas eu realmente parei um pouco Na questão de gastar aqui na casa Mas, ó Essa é a minha sala Deixa eu mostrar o sofá pra vocês Tô cansada, minha gente Sério Olha só, gente Acho muito linda Acho um charme E eu não tenho muito tempo pra ficar pra esse ano Mas Tem que trabalhar, né? Senão nada disso é possível Aí, olha só Esse meu sofá Tá meio molhado, ó Porque eu limpo com álcool E aí ficou um pouquinho molhado E não deu tempo de secar E aí, gente Aí vocês vão falar Mari, tá rasgadinho Que quando eu comprei esse sofá, gente Ele veio errado Eles me mandaram Sofá do mostruário E aí eu vi que aqui Tava Costurado, né? E aí mandei lá pra eles Lá da loja E falei que esse não era O meu sofá que eu tinha comprado E aí, até hoje Eu tô esperando chegar o sofá Que eu comprei Pra fazer a troca Então, gente Isso aqui é só provisório Né? Que já tem um tempo Mas ainda assim é provisório Vai ser trocado, tá? E aí esse pontinho Que eles deram Estourou Ó, porque linha Tem que ser a linha De fábrica forte, né? Pra sofá E como era uma linha No comum Ela acabou estourando E saiu Mas isso é só um detalhe Aí, olha só Daqui de dentro A visão de fora é essa Eu sou simplesmente Apaixonada Por essa sala, gente Então, gente Continuando Tem muito projeto Pra essa casa, viu? Inclusive aqui, ó Depois eu quero colocar Ar-condicionado Aí eu vou comprar Uma cortina Total Aqui branca Bem linda Pra colocar Na porta E no Na janela Né? E ó A visão daqui Gente, eu sou apaixonada Por essa casa É o meu xodó Eu acho muito lindo Sim, esqueci de mostrar o piso, né? É porcelanato, gente Eu vou mostrar melhor Que aí vai dar pra vocês Verem ele brilhando Mas é porcelanato, tá? Olha só Aí, notaram isso aqui? Teve uma infiltração, gente Depois que eu fiz tudo isso Teve uma infiltração ali do outro lado Que a casa é da minha mãe também E aí a gente vai resolver Já chamamos o menino pra resolver E depois vai ter que pintar isso aqui Mas por enquanto tá assim E ó Deixa eu mostrar um pouquinho mais Capetinho aqui Tudo bem Organizadinho Eu gosto muito, gente Quando eu consigo limpar a minha casa Deixar tudo organizado Ó Minha TV também é pequenininha Depois eu vou trocar Mas Muito bacana Então a visão é essa Aqui Vocês que me falaram, né? No tempo quando eu fui fazer Vocês falaram Mário, faz a sala Integrada com a cozinha e tal E aí essa é a minha cozinha Ó Fica integrada aqui com a sala Fica meio que o mesmo espaço Que eu ainda não consegui fazer Ó Aqui Olha só Tem isso aqui Que eu deixei Essa parede Porque Eu ia colocar a geladeira E eu pensei Como que eu vou colocar a geladeira aqui Vai ficar meio que com corredor Vai ficar meio estranho E aí eu deixei essa paredinha Que vai ser o tamanho da geladeira E a geladeira vai aqui Pia E tudo de De armário Quando eu for fazer Tudo planejado, né? Mas por enquanto tem só isso Aí o teto também Tem duas luminárias, ó Embaixo, tá gente? Aqui é branco gelo E aqui é branco neve, tá? O teto branco neve E aqui branco gelo Não é cinza É branco gelo Aqui na parte de baixo Que dá essa cor Aí essa parede não tem nada Aqui é a paredezinha Que meio que dá acesso lá Aos quartos e tal Aí aqui ficou assim Minha mesa que eu sou apaixonada Que ficou bem perdida Aqui na sala Porque depois Futuramente ela vai ter que vir Pra cá, né? Que eu pensei A mesa vai ter que vir pra cá Por conta de toda a cozinha Que vai ter desse lado Então, mas ó Minha mesa Pequenininha Mas que eu amo Acho muito linda Tudo foi escolhido Gente, sério Eu comprei o meu gosto real Tipo, poderia ser o preço que fosse Que eu compraria Então, tudo que eu comprei Foi meu gosto Só não só falar que veio errado Mas eu gostei também Não vou mentir Mas ó O rack fui eu que escolhi A mesa Graças a Deus, gente Comprei tudo parcelado, viu? Mas já tô terminando de pagar Tá quase terminando Mês que vem É a última parcela E fica tudo quitado Porque foi muito caro Tudo muito caro, né? Imóveis São caros Mas ó Minha cozinha é essa Integrada com a minha sala Aqui E aí eu não vejo a hora Ficar pronto Fazer bancada Aqui Vai ficar muito top Aí ó O que eu ia falar pra vocês É porcelanato Olha como ele brilha, gente Eu acho muito lindo Isso aqui Eu gosto bastante Acho muito chique Não vou mentir Olha só Aí essa é a visão Aqui tem a cozinha Sala aqui Onde eu tô E aqui direto Que a gente vai Tem esses Ai, eu acho muito top Ficou tudo tão perfeitinho Olha só A questão do acabamento Ó Eu tô falando rápido Pra não ficar muito demorado Mas olha só Aí tem esse corredor aqui Que tem essas leds Nessa parte, ó Tem essas leds Gente, eu espero muito Um dia poder colocar Acondicionado na casa toda, viu? Porque aqui é muito fechado Aí olha só Eu acho muito lindo Acho que essa parte Que eu mais gosto É o corredor Minha mãe faz questão De mostrar Quando ela vem mostrar Ela já liga a luz E eu também, né? Olha que top Aí tem essa Esse corredor E aqui, ó Aí a primeira 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 porta É o meu quarto Que eu vou mostrar Pra vocês agora Acender aqui a luz E aí, gente Uma coisa que vocês Ainda não tenham visto Era o meu quarto novo, né? Tipo O guarda-roupa E a cama E a cama que eu comprei Aí, ó Olha como brilha O porcelanato, gente Tchan, 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 tchan Comprei minha cama Foi caríssima Mas do jeitinho Que eu quis, ó Aí aqui Também tem duas leds No teto E aí Minha cama Fica aqui do lado Vou mostrar um pouquinho melhor É que meu celular Não dá pra mostrar muito bem Mas acho que daqui da porta Dá pra mostrar melhor E olha só O meu guarda-roupa, gente Como eu falei pra vocês Nesse tanto Eu comprei tudo Do jeito que eu quis O que eu vi na loja Independente de preço Eu comprei o meu gosto Então, olha só Eu queria porque Eu queria um guarda-roupa Todo espelhado E olha isso aqui Dá pra ver tudo da cama Ele é todo de espelho E também ele porta de correr, né? Eu acho muito, muito bonito Ele é enorme Enorme Meu quarto é muito grande, gente Ó E ele vai quase que De uma parede a outra Olha só o espacinho que fica Só fica esse É bem grande Assim dá pra ver melhor Minha cama, né? Gente, comprei a cama Mais cara que tinha também Né? Porque eu nem sei Chamar o nome dessa cama Mas era a mais cara que tinha Eu comprei Eu Horrível aqui Porque eu tô Detonada E deixa eu subir aqui na cama Pra mostrar pra vocês Essa parte Aqui, gente, ó Olha só Essa parede até hoje Eu não terminei Mari, por que você não pintou E colocou a massa corrida e tal? Essa parede aqui, gente Era pra ir um 3D Toda de 3D Eu ia colocar 3 luminárias Ih, não Eu vou fazer isso ainda 3 luminárias aqui na parte de cima Toda de 3D E o projeto é esse Tirar essa conta Que não tem nada a ver, né? Meu ventiladorzinho Que me ajuda, né? Mas, ó Isso aqui Tudo que tá aqui Não tem nada a ver Vai sair Não sei quando Mas vai E o projeto vai sair Aqui vai ser tudo 3D Aí aqui embaixo Eu vou mandar fazer um móvel planejado De um canto a outro De um canto a outro Branco A coisa mais linda Vou comprar a TV Bem grande Pro meu quarto E vai ficar isso Esse é o projeto Mais ou menos Essa porta também Tô pensando futuramente Pra dar mais espaço No meu quarto Tirar ela E colocar uma porta de correr Porque aí vai dar mais espaço Porque, olha só Quando abre ela Ela toma todo esse espaço aqui E como eu quero colocar o móvel Aqui na parte de baixo Gente, o projeto é muito lindo Mas eu não consegui fazer ainda Mas vamos lá Ó Aí aqui já tem um corredor novamente E aí, gente, ó Seguindo esse corredor Que é o mesmo Tem aqui também mais Deixa eu ver se consigo mostrar Mais uma luminária Aqui no outro Corredorzinho Que é do quarto de Ana Nossa, ela não tá me ajudando Mas, ó Aí aqui vai direto Tem essa parede E aí, vê aqui, ó Também teve a infiltração Que isso aqui Foi água, gente Choveu bastante Aí tem alguma coisa ali Derramando exatamente Nessa parede aqui Que aqui é laje Aqui na frente é laje Então, da laje Tava descendo E fez tudo isso Na minha parede Bonita Mas, ó Aí aqui tem esse corredor Aqui do lado Deixa eu ligar a luz Ó, gente Esse é mais simplesinho Mas esse é o quarto de Ana Ó Ele é cimento queimado, tá? Dá pra vocês ver os detalhes Na parede? Aqui é cimento queimado Na corzinha rosa E aí o teto dela Tem moldura Do quarto dela Tem essa moldura Uma luminária Mosquiteira, né? Que nordeste não pode faltar E a caminha dela Que ainda não é a cama Dela mesma Eu vou comprar Essa aqui é só provisória E aí é mais simplesinho Comprei esse guarda-roupa Que eu também penso em trocar Eu comprei Mas não sei se vai ser ele mesmo Penso em trocar Aqui tem um quadro lindo, gente Que eu comprei pra colocar Lá na cozinha Mas nunca achei ninguém Pra colocar E aí não dá pra vocês verem Mas, ó Tem essa janela No quarto de Ana E aqui, gente Tem essa parede Que tá o guarda-roupa Ela é toda em 3D Olha só Aqui atrás Ela é toda 3D Bem linda Aí tem essa janela Falta comprar cortina Falta muita coisa Como eu falei pra vocês, né? Vocês perguntaram Se eu terminei Não terminei Aí a porta de Ana É essa E vamos lá Ver mais alguma coisa Já tá acabando, tá, gente? Aí como eu falei, ó Tem esse corredor Que vem aqui pra trás Essa parede Que eu não gosto nem de olhar Que me deu um desgosto enorme E aqui, gente, ó Indo com o corredor Tem essa parede E a porta do banheiro Que, no caso, é aqui Que acaba a casa Olha só Aqui já é o quintal Que também não terminei Tem que colocar cerâmica Tem que pintar Não fiz mais nada Mas aí fica o meu banheiro Que você sabe Que eu não tive bom gosto Mas, ó É tudo arrumadinho Por enquanto Ainda falta o box Falta a pia, ó Que a pia vai aqui Não consegui fazer ainda Mas Tá assim Ó Não tive bom gosto Porque eu coloquei Digamos que estampa E estampa Mas É isso Porcelanato também no chão No piso Peraí Ó Comprei esse vaso caríssimo Que não gostei Preferi o branco Mas não sabia Ficou esse mesmo E o teto Eu não terminei também, gente Ó O menino já tinha feito o teto Mas aí teve que colocar cerâmica E sujou tudo Aí tô esperando Vim o outro menino Pra vir e arrumar todo o teto E no banheiro Só falta a pia E o box Pra ficar pronto E é isso E aqui atrás, ó É uma área de serviço Que ainda não terminei Falta muita coisa E mãe me deu Essa outra parte aqui de trás Que eu ainda vou pensar O que eu vou fazer Vou quebrar aqui Pra ficar uma coisa só E deixar maior Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Ó E daqui Olha como é Meu quarto Aí vai no corredor Corredor E essa é minha casa, gente Minha mansão O que vocês acharam? Eu amo isso aqui Eu acho muito top Adoro minha casa Todo momentozinho Que eu posso ficar aqui Eu amo Eu gosto bastante Olha só a visão Aqui Olha que linda, gente Eu gosto demais dessa árvore Pena que ela vai ter que sair Mas eu amo Gosto De ficar olhando E essa é a visão Essa é minha casinha, gente Minha pequena mansão Então, gente O que vocês acharam? Porque eu tô detonada Me ignore aí Mas eu tô bem detonada, gente Em questão dos quartos Eu não investi muito Como vocês viram Em questão de imóveis Só o meu, né? Mas, sim Em questão da sala Olha É muito topzinho aqui Eu gosto bastante Da minha casa Me sinto muito bem aqui E imagina Quando eu terminar aqui Minha cozinha, gente Toda planejada Vai ficar top Top, top, top Mas é isso E aí Mari Quanto você gastou aqui Em tudo, gente? Essa casa Incluindo os móveis Que eu comprei Ela vai mais de 100 mil reais já Porque aqui É mais Tudo mais baratinho, né? E também Seria mais Se eu fosse comprar Realmente pelo preço Que valia o terreno E a casa Que já existia aqui, né? Mas foi minha mãe Que me deu Ela me deu uma mega oportunidade Vendeu super baratinho Gera o terreno E a casa Então Não colocando Esses outros custos a mais Mas mesmo assim Caixão de imóveis E tudo Vai mais de 100 mil reais Que eu gastei E Mari Em quanto tempo Você fez essa casa? Por incrível que pareça, gente Inclusive Tem tudo no canal Pra você não dizer Que eu tô mentindo Eu não sei Como aconteceu Porque Tudo muito difícil, né? Eu fiz ela na pandemia E Eu gastei 6 meses 6 meses 6 meses Por incrível que pareça Pra fazer toda essa casa E Contudo, gente 100 mil reais Pra mim é muito dinheiro Eu sei que pra algumas pessoas Isso não é nada, né? É muito pouco Mas pra mim Tipo Porque toda a minha trajetória Assim Quando as coisas começaram a andar certo Que eu comecei a vender E veio a loja E veio a casa Foi muito rápido Foi um curto período, gente Porque tipo De quando eu voltei de São Paulo Tem o que? Não tem? Acho que se tiver 2 anos 2 anos e pouquinho Então Em 2 anos Eu fiz tudo isso As lojas Venda Em minha casa E tudo mais Então Foi muito rápido Eu não consegui nem assimilar ainda E eu creio muito Que ainda tem muita coisa pra vir Tem muita coisa pra me mostrar Aqui pra vocês E eu sou muito feliz, viu, gente? Sou muito feliz Muito, muito agradecida a Deus Eu agradeço toda hora Que eu chego dentro dessa casa Porque, meu Deus Nem eu imaginava Que eu poderia fazer isso Eu acho incrível Porque até um certo tempo Eu ficava me perguntando O que que eu vim fazer nesse mundo? Qual o meu dom? O que que eu sei fazer? E hoje eu consegui fazer tudo isso É muito incrível Vocês não tem noção De como é incrível, gente E eu tenho muita curiosidade Sabe? Gente Tô com a boca preta Porque tava tomando vinho Ó Tá preto Mas é por isso E eu sou muito agradecida, véi Sério Muito, muito E só quando eu venho aqui Que eu começo a ver as coisas Porque é muito corrido o meu tempo, né? É uma correria Que vocês não tem noção, assim Eu só chego em casa pra dormir Aí eu já entro no quarto Vou assistir e dormir Pronto Essa é a minha rotina A semana toda trabalhando E hoje eu consegui ficar aqui Consegui faxinar a casa E eu consigo ver cada detalhezinho E, gente Eu fico muito agradecida Eu não sei como Não agradecer mais a Deus Por conta de tanta coisa E tem tantos projetos novos Vindo aí, gente Tem tanta coisa incrível Vocês vão ver muita coisa aqui Sabe? Mas tudo mérito de Deus, viu? Eu sou só Eu vou só indo E eu vou fazendo as coisas E Deus vai abençoando Sem a benção de Deus Eu não faria nada E não teria nada Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Acho que é isso, né? Que eu tenho que falar O valor, né? Porque vocês vão me perguntar Que eu já sei O valor eu já falei E os projetos futuros também Como que eu vou fazer E se quiserem opinar aí Fiquem à vontade Podem opinar aí nos comentários Me falar qualquer coisa Que vocês Porque, gente A maioria dessa casa Foi feita com a opinião de vocês Principalmente essa sala aqui Com a sala e a cozinha Seria feito totalmente diferente E aí vocês me falaram E eu fiz Porque eu sempre As opiniões de vocês Construtivas É óbvio que eu Aproveito Mas, gente, é isso Pra não ficar muito longo Que já tá longo E eu quero postar Agora eu já vou sentar Eu tenho muita coisa pra fazer Mas eu vou sentar E vou editar esse vídeo Pra postar pra vocês Beijo E até o próximo Tchau Tchau Tchau